Uma carga de anabolizantes foi apreendida pela vigilância sanitária aqui do Piauí e seria supostamente consumida de forma irregular em várias localidades aqui do país. A apreensão desse material foi realizada pelos Correios. A Bruna Leão está ao vivo e tem informações pra gente aqui no telão do Balanço Geral Manhã. Bruna, vem pra cá. Que preocupação, que apreensão mais notória é essa dos Correios? Os detalhes são com você. Bom dia, Tracy. Bom dia a você que está em casa. É isso mesmo. Os Correios fizeram a identificação de anabolizantes dentro de um dos pacotes que passaram por lá e aí acionou a vigilância sanitária que foi fazer não apenas a identificação, como a apreensão no total foram 10 pacotes que seriam distribuídos não só em Terezina, mas também para o interior do estado e para o Maranhão. A suspeita é de que seriam pontos estratégicos para distribuição mesmo. Quem vai explicar melhor pra gente essa história é a diretora de vigilância sanitária do estado, Tatiana Chaves. Bom dia, diretora. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho pra gente sobre essa apreensão que foi feita no dia de ontem, uma apreensão grande e preocupante. Conta pra gente qual é a suspeita com relação a esses pacotes, para o que eles seriam encaminhados aí. Bom dia, Bruna. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Na verdade, é uma apreensão que ela sempre acontece quando o Correios detecta alguma irregularidade no transporte de qualquer produto. Então, eles identificam através do Raul X, nos comunica, a equipe de vigilância sanitária do estado vai até os Correios, identifica, faz a notificação, o termo de interdição do produto, e a partir daí esses produtos são avaliados e serão inutilizados, como já foi devidamente providenciado. O que acontece? Esse produto, ele não pode ser comercializado, ele só pode ser usado quando prescrito por médico em algumas situações que realmente necessita ser administrado, mas após um critério rígido de avaliação clínica do paciente, como também exames laboratoriais. Então, são produtos proibidos sem a prescrição médica ou do cirurgião dentista. São produtos que têm que estar prescritos em duas vias, para que uma fique com o paciente e outra fique retida na farmácia. Produtos que têm que estar de acordo com a portaria 344 do Ministério da Saúde. E outra coisa, né, que a gente estava conversando, que não pode ser transportado dessa forma, né? São medicamentos que não podem ser vendidos pela internet. São produtos que nem devem, nem podem, nem são recomendados para a estética, como muitas vezes se usa para aumento da massa muscular. Então, esses produtos, eles causam efeito grave à saúde. Desde problemas de depressão, dor de cabeça, insuficiência hepática, a própria hepatite medicamentosa, problemas cardiovasculares, inclusive o risco de infarto do miocárdio. Levando, inclusive, em casos mais graves, a embolia pulmonar e a óbito. Perfeito. É importante a gente fazer esse alerta também com relação à saúde, Tracy, porque, como a doutora falou, tem muitas implicações na saúde dessas pessoas que usam de forma indiscriminada, né, esses medicamentos. Eles seriam distribuídos, Tracy, para os municípios de Bom Jesus, Capitão de Campos, Teresina e Timon, no Maranhão. A suspeita, a doutora estava me contando, que é de que seriam pontos estratégicos, né, para se distribuir para outras localidades, é isso mesmo? É, pela quantidade, se percebe que daí teriam outros locais a serem enviados, outros pontos específicos. Por isso, a importância da identificação dos correios e a apreensão imediata da vigilância sanitária para que nós não tenhamos aí agravos à saúde em decorrência do uso indevido de produtos que não devem ser consumidos sem uma prescrição médica. Muito obrigada. É isso, Tracy. Prestação de serviço à população. Vamos cuidar da saúde. A gente sabe que são medicamentos realmente que devem ter a prescrição médica, devem ser regulados pelo médico que faz o seu acompanhamento e jamais comprados pela internet. Uma apreensão importante e feita pela vigilância sanitária. Volto com você aí no estúdio. Com certeza, viu, Bruna Leão. Obrigada pelas informações. Agradeço também a diretora de vigilância sanitária do Estado, Tatiana Chaves. É prestação de serviço, sim. É uma apreensão importante porque muita gente aí escapou, viu, escapou de ter esse prejuízo à saúde. Está aí a informação para você aqui dentro do Balanço Geral Manhã. E aí